O medo de Carlos Drummond de Andrade Em verdade, temos medo. Nascemos no escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo, de medo vermelho os rios vadiamos. Somos apenas uns homens. E a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamos-nos no amor, este célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. Nevava. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno. De nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem, harmonia do medo. Vem, ó terror das estradas. Susto na noite. Receio de águas poluídas. Muletas do homem só. Ajudai nos lentos poderes do laudano. Até a canção medrosa se parte, se transe e cala-se. Faremos casas de medo. Duros tijolos de medo. Medrosos caules, repuxos. Ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo da nossa cauta subida. O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os. Estátuas sábias. Adeus. Adeus. Vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade o mundo. Depois do mundo as estrelas dançando o baile do medo. E aí e aí